Lá, 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 lá. Faça como eu, deixe isso pra lá, Finja que não viu pra não contar. Cada um de nós tem o seu preço Cada queda seu tropeço Cada história uma lição pra dar Se ela quiser um problema dela Quem nasceu pra passar ela Passa a vida a desfilar Passa como eu Deixe isso pra lá Finja que não viu pra não contar Cada um de nós tem o seu preço Cada queda seu tropeço Cada história uma lição pra dar Se ela quiser um problema dela Quem nasceu pra passar ela Passa a vida a desfilar Quem mente a verdade se escanteia Quem cantar seus males vai espantar Quem brinca com fogo se incendeia Se afogar quem não sabe nadar Quem mente a verdade se escanteia Quem cantar seus males vai espantar Quem brinca com fogo se incendeia Se afogar quem não sabe nadar Lá, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fogo pagou, cantou, 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 olhou pro céu encarnado e se assustou. Fogo pagou, cantou, 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 com a descida bateu atrás e voou. Agua do rio secou, 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 café de São Renou, matando e acabando o que encontrou. Agua do rio secou, cantou, 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 cantou Tal qual fogo pagou Ai, vim pra não morrer Mas vivo é que eu não estou Ai, ai, meu Ceará Tal qual fogo pagou Ai, vim pra não morrer Mas vivo é que eu não estou Caputo na ladeira da Bahia vai ter que contar A poeira chamou-la, vim pra qualquer faca do ar Não pensou na Bahia, na Bahia vai ter que lutar Diz a culpa de santa, santa boa, poeira boa Diz a culpa de santa, santa boa, poeira boa Quem levantou a poeira, poeira, poeiro Quem derrubou a poeira, poeira, poeiro Quem derrubou a poeira, poeira, poeiro Quem derrubou a poeira, poeira, poeiro Caputo na ladeira da Bahia vai ter que contar A poeira chamou-la, vim pra qualquer faca do ar Não pensou na Bahia, na Bahia vai ter que lutar Diz a culpa de santa, santa boa, poeira boa Diz a culpa de santa, santa boa, poeira boa Quem levantou a poeira, poeira, poeira Quem derrubou a poeira, poeira, poeira Quem levantou a poeira, poeira, poeira Quem derrubou a poeira, poeira, poeira Quem levantou a poeira, poeira, poeira Quem derrubou a poeira, poeira, poeira Quem levantou a poeira, poeira, poeira Quem levantou a poeira, poeira, poeira Quem levantou a poeira, poeira, poeira Mu, 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 mulher Tu me fizeste um estrago Eu fui nervoso, tô, 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 tivi, 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 tivi ficando gato Não pa, 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 posso com adulto Tudo é tarde, dá saudade Kiki, kiki, mama, mama, maldade Vivo, vivo sem apa, pa, pa Sem perder nada desse momorido Kiki, kiki, já virou va-va-ga-ga-gabum Só porque sou, 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 sou Tu tens um coração engido Muu, muuu, muuu, muuu Mulher, tu me fizeste um estrago Eu de nervoso Ficou-ficou-ficou-ficou Posso com a curto Tu, 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 é o date na saudade Quim, 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 mam, 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 maldade Vivo, vivi, vivo, sem a falha, falha Seu coração, mim, mim, indegaste E depois de mim, tu, 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 mamaste Tu, tu, a falsidade é profunda Tu, 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 tu mais Dejunte ficar Corcunda Moço, olha o vexame O ambiente exige respeito Pelos estatutos da nossa gafieira Dance a noite inteira, mas dance direito Moço, olha o vexame O ambiente exige respeito Pelos estatutos da nossa gafieira Dance a noite inteira, mas dance direito Aliás, pelo artigo 120 O mocinho que fizeram o seguinte Subir na parede, dançar de perto do ar Bora na pipica, sem querer pagar Abusar da humigada, de maneira folgada Prejudicando hoje o pão criouro de amanhã Será dividamente censurado E se continuar, vai pra mão do delegado Será dividamente censurado E se continuar, vai pra mão do delegado Mas, moço, olha o vexame O ambiente exige respeito Pelos estatutos da nossa gafieira Dance a noite inteira, mas dance direito Moço, olha o vexame O ambiente exige respeito Pelos estatutos da nossa gafieira Dance a noite inteira, mas dance direito 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 Música Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei, ai, a Deus do céu, ai Por que tamanha judiação? Eu perguntei, ai, a Deus do céu, ai Por que tamanha judiação? Que prazer o que fornalha Nem o pé de plantação Por falta d'água Perdi meu gado Ou eu disser de Meu alazã Por falta d'água Perdi meu gado Ou eu disser de Meu alazã Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quando eu gosto, tô no pé Se ganho na luta, pega por mim Oh, Rocupito, vê se deixa em paz Meu coração que já não pode amar Eu amei há muito tempo atrás Já cansei de tanto soluçar Hei, hei, é o fim Oh, Rocupito, vá longe de mim Eu dei meu coração a um belo rapaz Que prometeu me amar e me fazer feliz Porém ele me passou pra trás Meu beijo recusou e meu amor não quis Hei, hei, é o fim Oh, Rocupito, vá longe de mim Eu tenho um coração cansado de chorar A flecha do amor só traz angústia e a dor Oh, Rocupito, meu coração Não quer saber de mais uma paixão Por favor, vê se me deixe em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Hei, 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 é o fim Oh, Rocupito, vá longe de mim Hei, hei, é o fim Oh, Rocupito, tomo banho de lua Fico branca com a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Hei, hei, lua tão cândido Tomo um banho de lua Uma noite de esplendor Fico a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Hei, hei, lua tão cândido Tim, 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 raio de lua Tim, 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 baixando bem ao mundo Oh, lua Oh, grande da lua Vem, toma um banho de lua Me cobertar como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Hei, hei, lua tão cândido Mas é tão bom sonhar contigo Hei, hei, lua tão cândido Mas é tão bom sonhar contigo Hei, hei, lua Tão cândido Olê, olê Olá, dá licença Tô só esperando chegar Olê, olê Olá, olá Tô chegando de longe Bóro e Goiá Olê, olê Olá, olá Dá licença pra esse meu canto ficar Vida perde seu valor Se ninguém sambar Homem fica sem amor Se não quer cantar Se existe a outra vida Se existe a outra vida Pra viver Se existe a outra vida Pra viver A gente quer sempre ver Pra crer Olê Olá Olá Dá licença Tô só esperando chegar Olê Olá Tô chegando de longe Tô chegando de longe Bóro e Goiá Olê Olê Olá Olá Dá licença pra esse meu canto ficar Vida perde seu valor Se ninguém sambar Homem fica sem amor Se não quer cantar Se existe a outra vida Se existe a outra vida Se ninguém sambar Homem fica sem amor Se não quer cantar Se existe a outra vida Pra viver Olê A gente quer sempre ver Pra crer Olê Olê Olá Dá licença Tô só esperando chegar Olê Olá Tô chegando de longe Bóro e Goiá Olê 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 Olá Fotó Tô e Goiá Tô chegando de longe Bóro e Goiá Olê Olê Olá Olá Didô Tô e Goiá To te Patrão, o trem atrasou Por isso estou chegando agora Trago aqui um memorando da central O trem atrasou meia hora O senhor não tem razão pra me mandar embora Patrão, o trem atrasou Por isso estou chegando agora Trago aqui um memorando da central O trem atrasou meia hora O senhor não tem razão pra me mandar embora